Mas eu toco na areia para conta, gente. Esse aqui é grande, olha aí. É verdade. Como é isso? Por lá daqui, mas você tem que enfiar, porque a malhadeira o senhor pode virar lá. Ah, para virar. Esse aqui também é grande, olha. É tudo branco para aquela parte ali, vai já começar a chover aqui. Oi, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje vai ser mais um vídeo de pescaria. Vamos pescar de malhadeira aqui dentro do Lago do Piranha, que fica na Ilha da Paciência, perto do Iranduba. E hoje a gente vai fazer essa pescaria e eu vou mostrar para vocês quais peixes a gente vai pegar, tá bom? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aí no comecinho do vídeo para me ajudar. E agora sim, vamos lá para o vídeo. Ó pessoal, aqui é o rio Solimões. E como não está tão cheio o rio agora, a água não varou para o lago. Então a gente deixou a canoa aqui na frente e vai andando aqui por dentro desse mato aqui, desse escapim, até chegar lá no lago, onde está os peixes, né, que a gente vai pescar. E quem vai com a gente vai ser o Denilson, seu Isaac e o meu esposo Charles, que sempre está comigo, né? Então é isso aí. E já estão merendando aqui, ó. Isso aqui é farofa de pirarucu. Para a gente aguentar a caminhada até lá. Pessoal, agora a gente vai começar a andar para chegar no lago, né? E a gente tem que carregar as coisas até lá. Deixa eu botar isso aqui assim. Pronto. Gente, dividimos um pouco do peso. O Charles trouxe a sacola até aqui. Eu trouxe uma parte, ele trouxe outra. Agora a gente está passando por essa parte aqui, ó, que está um pouco alagada. Aqui já está enchendo, na verdade, né? Tem um monte de sapinho cantando aqui. Os meninos ali empurrando a camoa. Ó, gente. Já está um pouco alagada aqui. O quê? As luvas. Não. Acho que ficou lá. Não, só para pegar, né? Não cabe o rio que está aqui. Não cabe o rio que está aqui, né? Não cabe nem o rio que está aqui, né? Eu vou na piscinha para aproximar. É, tá. Aí eu sei que não sei o pau, porque está rio que está puxando. Gente, a canoa está aqui nessa parte. Aí vamos ter que puxar ela para mais perto do lago. Vamos lá. Os meninos já foram na frente. Aí eu vou aqui puxando a canoa que a gente vai. Já pensou se aqui tivesse sanguessuga, né? Já vem como falou que não tem. Já tem um monte no meu pé. O Danilo, o Silvio e o Isaac já estão lá fora. Eu vou lá. Tem um bichinho. Será que já dá pra isso antes? Aqui eu já tô com um pouquinho de medo de ficar pisando aqui. Vem. Senta aí. Você vai mais pela beira do mato. Não vou puxar por fora. Depois a gente não puxa ela. Entendeu? Tem um pratozinho pra enganar o peixe. Não, rapaz, não. Se não der, não passa pra se ligar, né? Não, aqui tá boiando peixe que sai daqui pra machagem. Daqui pra frente, né? É, você pode ir beirando direto. Até lá. Você vai querer levar lá no capim? É, dá de colocar ali no capim ali, ó. Aí eu vou segurar no capim lá e vou puxar ela pra encostar mais à beira do capim. Porque eles estão mais à beirada. É, eles estão pulando. Tava pulando bem aqui? Tem muito que vai querer se esconder, né? Aí ele tá debaixo do capim, vai querer boiar aqui fora e ele tá de cara. Pessoal, como vocês viram aí, a gente já atou a malhadeira. E eu troquei de canoa. Vim pra cá com eles nessa canoa maior. E o Charles ficou nessa menorzinha aqui. Que ele tá filmando a gente de longe. Hoje ele ficou isolado. Tô bem assim, ó. Tinha naquela beira. É. Esse lanço aqui vai dar o que falar. Não vai pegar melhor. Não é um bodó não. Poxa, você já pensou um bodózinho? Não, pelo esse lado mesmo, é isso. Pelo lado aqui, né? Que tem que enfiar. Porque a malhadeira o senhor pode virar lá. Ah, pra virar a canoa. É, pra virar pra gente. Tá bom. Eu vou de bunda, né? É, a canoa. Um, claro. Um, um, um. Um, um. Um, um, um. Um, um, um. Ó gente, a malhadeira que a gente já atou foi essa, né? Agora a gente está indo aqui pelo lado de fora Fazendo um pouco de barulho Para os peixes Se malharem Na malhadeira Nadarem para o lado da malhadeira E se malharem O que eu vendo ali O seu Isaac está lá do outro lado também Fazendo barulho Os peixes estão tudo aqui dentro dessas canaranas Por isso que a gente está fazendo barulho Para eles saírem Olha o navio Chega deu para vir daqui Será que ele tem uma Buzina potente Olha pessoal A gente está aqui perto das Vitórias Regias agora Olha só Aqui está a flor da Vitória Regia Muito bonita né Aqui tem uma que está Uma folha que está desabrochando Olha só do tamanho de um forno E onde esse barco está passando Esse navio está passando É o rio principal Caraca Mas não foi dentro Na malhadeira não Foi Ele bateu na malhadeira Agora pareceu um peixe preto Meio amarelo Vai para o marido da Kátia Ele gosta de trair ele Não vai jogar essa bicha aqui para o meu lado não Não vai jogar essa bicha aqui para o meu lado não Não vai jogar essa bicha aqui para o meu lado não Deixa eu botar aquela louva Deixa eu ver aqui qual foi Por essa parte aqui Cadê o pica-pau? Qual foi que pegou ele? Foi curimatão? Foi seu Isaac Pegou ele uma curimatão Esse peixe já está vindo Da de dentro Trairão, gente Cheguei lá Rulissa Gente, já começamos a olhar a malhadeira E lá na canoa do Seisac Tem duas bodóis E uma aruanã Aqui o Daniel pegou ali uma traíra E uma curimatão Estava com o Seisac E eu troquei de roupa, tá? No começo do vídeo eu estava com uma calça Agora eu estou com uma saia improvisada Porque eu me molhei Caí no rio Aí tive que trocar de roupa Tá bom, só por isso mesmo Agora vamos continuar olhando aqui Ela está até mordido o rabo Não, acho que foi Não vai piranha não Cadê o Taí? Jacareque Acho que é o seu aqui Não, esse não Caraca Acho que um jacareque Errou o rabo dela aí Ela está toda ruída Tá, olha só gente Ela está toda cortada aqui Eu acho que foi um jacareque O Denis está falando que acho que foi um jacareque Acho que foi mesmo Olha aí o dente aqui É aqui que quase pega ela Ele 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 errou uma mordida nela E acho que ele tentou pegar no rabo dela Por força O jacaré é um outro bicho aí Mas que é Verdade Eu quero uma luva dessa daí Depois Obrigada Mais outra Não está boa isso aqui Olha gente Acabou de pegar um tucunaré Dá para ver? Dá para ver? Olha só bonitão O azul Já? Já Fica aí Sério? Mas eu estou tão segura aqui Eu acho que ele não escapode não Peguei atenção aqui Está de lado Tucunarézão Pronto Olha só como está ficando aí A popa da canoa A proa da canoa Olha só Isso aqui Tucunaré Você ouviu? E mais Macurimatã E mais Macurimatã Aham Aham Ai Eu estou feliz Com esse tanto de peixe Por enquanto Esse foi o tanto de peixe Que a gente conseguiu pegar Mas a gente não olhou A malhadeira toda Olhou só algumas partes Onde os peixes Estavam batendo Pegamos Maruanã Curimatã Praíra Bodol E Tucunarézão É tão estranho ficar assim de saia Ficar todo tempo assim Quietinho A gente foi só madeira de pano Que é furado não A malha Dessa malha A moda vem mais pra descer Eu vou usar Já Já Foi? Tem outro aqui O LSP aqui Não Foi mais um lá pra frente Não foi? Lá pra frente né Não é assim Ah é Tem dois Deixa eu tirar esse daí Tu tirou lá da frente Ah Tá com medo de deixar fugir né Não é assim O problema está muito Lá por causa de baixo Aham Pode ele passar Deixa eu pegar aqui Na boca dele Parece que não veio Que faz nem ele bater né Mas Eu acho que esse peixe Tá correndo ali na birada Não era nem Tanto que eu queria matar Mas era Tucunarézão Sabia Mas o Tucunarézão É pra conta Gente Dá de pé da brecha Mais porrada Com essa vara aí Dentro aí E tá ficando bonito né Ali Ó pessoal Como a gente não trouxe gelo Porque a gente tá Pestando perto de casa A gente pegou Cortou essas canaranas E bota em cima do peixe A gente bota em cima do peixe E ajuda a conservar Até chegar em casa Tá bom Esse é um truque aí Que eu aprendi Com o seu Isaac E o Charles Pescadores Agora já sei Sempre vou fazer isso Quando eu esquecer gelo Na verdade A gente não esqueceu né A gente não trouxe Porque a gente sabia Que a gente não ia demorar E a gente ia usar isso Pra poder conservar o peixe Vou tentar limpar aqui Um pouquinho Devolve Esse aí também Tá muito pequeno né Devolveu? Essa Vitória é a regem gata Pra caramba né Esses espinhos Uma vez a gente foi Pescalar na Ilha da Paciência Como se aqui não fosse Nem mais lá No lago Como é o nome daquele lago lá? Aqui na Ilha da Paciência mesmo Aquele lago lá É boca Não sei o que é mais lá Não sei o que é mais lá Bem grande o nome de lá O seu Isaac Deixou uma malhadeira Todinha lá Que ele não conseguiu tirar Da Vitória Reg E os espinhos Que estavam engatados A boca da ressaca né É Mas tem outro nome A Tatiha me falou O nome de lá Completo Só que é tão longo Que eu esqueci Mas tem outro nome de lá Na frente? É Quero ver Acho que é Acho que é Dá legalzinho Tem até energia elétrica E tudo mais Ele falou que é grande Olha aqui Olha aqui outro Deixa eu tirar esse daqui Tire esse outro aí E será que não era bom Alguém fazendo o assado E outro Olha esse aqui Aqui é grande Rapaz eu acho que a gente já pegou uns 15 e botou Não foi? Uns 10? Acho que foi uns 10 já 10 e uns 8 Vai puxando aí na frente Vai pegar as boas de alguém Esse aqui é grande? Olha ali Olha a dona Amada Esse aqui é pra senhora Esse aqui é grande Tira o tucunaré Tira o tucunaré aí Denis Tira o tucunaré Eu acho que o tucunaré Tô mais na parte do meio É Me dá aqui a parte Pegou só o maiorzão lá na beira Né? Isso que tem um modrongo na cabeça Vocês são machos? É Tem uns caras Marazão aqui Marazão aqui Caldeada Isso aqui também é grande Acho que a gente pegou uns 12 e botou Dá não Dá não Dá não Tem certeza Cadê esse aqui? Eu tô olhando pra ver o aracu A gente pegou ali Dois grandes também Bora ver o aracu O cê tá que pegou Ele vai Esse peixe aí tá tudo intocado Esse cê tá Ele pode estar pra lá Pra cá A piscina também Ele pode ficar aqui Debaixo Bora pra lá Bora lá Olha 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 Muito bonito Isaac se chegou a encontrar Acima do meu pé Gente, estávamos tirando os peixes Da malhadeira Quando começou a formar um tempo Um vento, vento forte E parece que vai chover bastante Olha só Chegar nesse lago Que a gente tá Começou a dar um monte de banzeiro Como vocês podem ver E agora o jeito é encarar a chuva Que a lona a gente deixou lá fora No rio principal Agora a gente vai ter que encarar a chuva Se vir, né? Mas pelo jeito Tá vindo, gente Que tá tudo branco Pra aquela parte ali Vai já começar a chover Vai já começar a chover aqui É Já tô é com frio Ele ali começou a chover Eu já tô com frio Vai ser uma chuva Vai o Jesus Charles, será que eu não trouxe minha sombrinha aí na parte da frente, não? Trouxe Eu trouxe a sombrinha? Tá lá na rua Não, assim não pode Não, se alguém vai parar a raiva A gente morre Vai ter que estar aqui 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 É tipo É tipo Tipo Como nós batimos A maia Como nós batimos dentro Elas ficaram lá As calas ficaram no meio Aí viram que acabou Não querendo sair, né? Saiu lá Vai ter que estar com dois aqui Tá esperando só Só dar uma meativada Para lá Se tiver aqui Tem que ir Não vai adiantar Nessa mais Aqui, ó É Nossa, não é Soltada Não vai ter que ir É Saca aí Não Saca Não Saca É Esse lá Quando eu chegar Esse saco aqui Ai, gente Eu tô com muito frio Muito frio Muito frio Tá ventando muito E mesmo a chuva Não sendo aquela chuva forte Sendo mais ou menos Só um chuvisco Mesmo assim Dá muito frio Ai Eu sou muito friante Meninos Eu até fiquei quietinha Aqui no meu canto Só esperando eles Terminarem de tirar O resto dos peixes Pra gente ir embora Que eu não consigo nem me mexer De tanto frio Que eu tô Ai, porque eu sou assim Tão frio Os meninos Estão tirando os peixes Pegaram uma piranha Agora Pegaram mais Alguns bodós E a chuva continua Gente A chuva engrossa Mais um pouco Mas é isso aí Aventurece mesmo Eu tô tremendo de frio Quando eu gosto de grime Nem deixar o telefone quieto Mais um botão Rapaz Tô muito rápido Pra tirar um botão Só perdi pra mim Porque se fosse eu Eu já tinha tirado Ai, ai, ai Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ele vai ganhar Ih, perdeu Eu tirei em 30 segundos Eu só perco Como que é Eu perco Pra outras pessoas também Mais um botão Pra conta do pescador Uma coisa é certa, né Botão é o que não falta Graças a Deus O que não falta Que nessa canoa É botão e água Olha só Como tá de água aqui Ai, é verdade Ai, é verdade Ela viu a perrinha Chalé, pode ter Ela viu pra acertar o pé É, e ela tá bem pertinho de ti Ela tá bem pertinho de ti A piranha Vou já tirar um pouco dessa água Acho que agora é só botar uma luva Vai tirar uma boa dose É, Chaves Tu não é tão profissional igual eu não Bota uma luva Eu deixei o pá aí Agora tinha um monte de luva Deve estar tudo por aí A lagada dentro da canoa As luvas Vai estar passando a chuva Tá passando Vai ficar muito Gente, já tem bem uns Vinte bodó aqui Dentro desse rio Que vocês estão vendo Aqui na canoa Tem uns vinte bodó Acho que quando tu tiver um tempo aí Tu joga essa coisa primeiro Pra me tirar a água da canoa Coitado do Denis Vai morrer, hein Vamos remar E mais de bodó, gente Tem uma piranha Pois é, eu tô falando pra ele Pra ele botar pra lá Mas ele não me ouve Um bodó Tem outro ali também Só que esse aqui é bem pequenininho A gente vai devolver ele Mostra aí seu profissionalismo De tirar bodó E aí só dá uma colher só de carne Bichinho Veio agora aí uma pescada, gente O vento agora deu uma melhorada Não tá ventando tanto Olha o tucunaré aí Caiu É, lá na frente Tinha mais dois Só que aí eu não consegui filmar Que eu tava tirando água da canoa Mas veio um aí No final eu mostro pra vocês Tudiam, tá, gente O tanto de peixe Que a gente conseguiu pegar Eu acho que é porque ele tem muito louco Na manhã dele Ela é aquele matante O tucunaré Ele sai na doida Ele vai mexer na cara Não bota nesse saco aí Já acabamos Glória a Deus Glória a Deus Agora a gente vai Tirar água da canoa Vou mostrar pra vocês O tanto de peixe aí no final Tá pedindo aí Agora nós vamos ficar correndo Gente, finalizamos nossa pescaria Pegamos bastante bodós Traíra Tucunaréz Aruanã Curimatã E pegamos até uma Uma pescada Perdida, né A única também Que a gente pegou Olha se tucunaréz Que tá bonito É o maior que a gente pegou Eu peguei o mar O anão também Bem grande E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Da nossa pesca Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de curtir o vídeo Comentar aqui embaixo Comentar aqui embaixo O que você achou do vídeo Comenta aqui embaixo também Se você já comeu Algum desses peixes Traíra Bodó, né Que é o peixe bem diferente Comenta aí embaixo Se você já comeu E se gosta ou não gosta Pra gente ir conversando Tá bom? E é isso, gente Não esqueçam de se inscrever Curtir, comentar Compartilhar Que isso me ajuda muito Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo